Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar Azul a seu manto, branco a seu ar, Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, Mãezinha do céu, Mãe do puro amor Jesus é seu filho, eu também o sou Azul a seu manto, branco a seu ar, Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, Mãezinha do céu, vou te consagrar Amiga inocência, vai dar sem cessar Azul a seu manto, branco a seu ar, Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, Mãezinha do céu, Mãezinha do céu, Mãe do puro amor Jesus é seu filho, Mãezinha do céu, 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 M Se um dia o anjo declarou Que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer Tão bem, cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Se a palavra ensinou Que todos hão de concordar E as gerações te proclamar Agora eu também Direi Tu és bendita Oh mãe, tu és bendita Oh mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há com que se comparar Perfeito é quem te criou Se o criado te orou Te oramos, oh mãe Te oramos, oh mãe Te oramos, oh mãe Nossa rainha Te oramos, oh mãe Te oramos, oh mãe Te oramos, oh mãe Nossa rainha Te oramos, oh mãe Te oramos, oh mãe Te oramos, oh mãe Te oramos Begurado